Com a palavra o vereador Sebastião Santana Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores, a minha saudação a todos. Minha saudação a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Cumprimento a todos na presença aqui dos ex-vereadores, do professor Garcia, fomos vereadores juntos aqui nessa casa. Agora, me parece que já foram embora, mas também estava aqui o ex-vereador e ex-presidente Sabará, o mestre Sabará, grande amigo. Bem, quero cumprimentar também de maneira especial a Alessandra Baltazar e dizer para a Alessandra que foi uma satisfação muito grande. A gente está participando do quinto Conexidade e participamos juntos, eu e os colegas vereadores aqui nesta casa. e pela primeira vez Batatais teve um estándar em um evento tão importante como aquele. E a Alessandra Baltazar, a Paula, que é a secretária de Cultura, e também a Jane fizeram um trabalho muito bonito, no nosso estándar sempre cheio de pessoas, e buscando informações aqui do nosso município. Foi muito bacana, Alessandra. Vocês estão de parabéns. E, portanto, senhor presidente, foi muito bom, inclusive a participação de todos nós, colegas vereadores, buscando mais informações, podendo, inclusive, nos adquirir mais conhecimento. De fato, foi muito bom. Bem, senhor presidente, eu quero ressaltar aqui sobre uma questão que eu venho falando muito, inclusive fotografei, mas não vou dizer denunciei, mostrei os versos pontos da nossa cidade, em torno da nossa cidade, que é um grande lixão. Então, eu quero aqui dizer que alguns pontos estão sendo recuperados já. Eu quero até agradecer aqui ao prefeito Juninho, que me comunicou, que estava tomando providências, me mostrou, inclusive, fotos, que eu peço ao Zé Luiz que coloque agora, alguns pontos aí que estavam em verdadeiro lixão e que, no momento, foi cuidado. Pode passar para a próxima? Aí também a gente vê que estava muito grande o lixão e está recuperado, pelo menos, num momento. E tem um outro ponto, que aí é lá no bairro Davi Rodrigues, naquela rua que passa em frente ao Nore e morre nesse fundo aí, frente a uma PP, e que estava um lixão muito grande, enorme, e que o prefeito Juninho mandou limpar e colocar, acredito que tenha colocado placas lá. E outros pontos ainda estão a ser cuidados. Agora, é muito importante que esse trabalho que foi feito, volto a agradecer ao prefeito Juninho, inclusive, agradecer pela sua atenção, pelo trabalho que eu fiz, porque, volto a dizer, não é denúncia, é um trabalho que a gente faz, mostraram ao Executivo. E eu fico satisfeito quando o Executivo mostra também que está empenhado e está cuidando e tentando resolver essa questão. E, portanto, eu, inclusive, ontem, assistindo a TV Record, o Jornal da Tarde, ao vivo, de Franca, a Guarda Municipal atuou, o município que jogava palha de alho numa rua da periferia. Foi multado em R$ 700, apreendido o seu veículo. Eu espero que, aqui, em Batatares, também aconteça isso, com pessoas que vão jogar lixo doméstico em volta da nossa cidade, sendo que passa caminhão para pegar o lixo dia sim, dia não. Então, por que a pessoa colocar o lixo no carro e sair para jogar fora da cidade, sendo que o caminhão passa na sua porta? Não é, Marco Santana? Então, é uma coisa lamentável. Agora, com respeito ao sofá velho, guarda-roupa, eu espero que o Executivo arrume o lugar o mais rápido possível. Inclusive, o prefeito Duninho me mostrou exemplo de outra cidade que tem ecopontos, me mostrou, inclusive, fotos, que ele pretende, muito em breve, estar colocando, como a vereadora Marilda Covas também, já muito solicitou, esses ecopontos para que possa estar recebendo o lixo e, dali, a Prefeitura destinar para o seu destino correto. E aquele, se continuar jogando em volta, realmente ser punido, ser multado e, se a lei permitir, até preso, porque não pode continuar a nossa cidade um perfeito lixão em volta, como tem acontecido. Muito bem, senhor presidente. É isso. Eu quero esquecer de saudar aqui também o ex-vereador e o grande jurista, nosso advogado, o doutor Freitas, que tem um programa excelente na Rádio Difusora, todos os rábados de manhã, que leva um verdadeiro aprendizado para a nossa comunidade. Parabéns, doutor Freitas. Muito obrigado, senhor presidente.